Fala galera, começando mais um vídeo pra vocês. Hoje eu rolhei aqui numa área rural chamada Inohara. É tipo uma fazendinha que tem umas ovelhas, mas o lugar é muito bonito, aberto aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha que espaço bem da hora aqui, rodeado de montanhas. E pra vocês que estão chegando aí no canal, já aproveita para se inscrever no canal, ative o sininho de notificações. E claro, vocês vão gostar de ver uma natureza dessa aqui no Japão, já deixa aquele likezão, tá bom? Ó, tem bicicleta ali, ó, que pode pegar e andar. E a intenção de trazer o Rafinha é pra ele ter um contato aqui com os animais, né? E parece que tem ovelhinha também. E daí compra as raçãozinha, compra as raçãozinha e dá, né? O que tem ali pra andar? E é tudo na faixa, hein? Olha lá, vamos ver se ele vai andar mesmo. Aê, Rafa, vai andar de bike? A bicicleta de um pomando. Ó, vamos lá ver as ovelhas primeiro, depois a gente volta aqui, o que você acha? Vai andar curtas com esse de um pomando. Bicicleta de um pomando? Daqui a pouco nós vamos andar. Vamos lá ver ovelha. Vamos lá ver ovelha. É bem da hora. Olha aqui, vamos ver aqui, ó. Ó, a ovelha de madeira, hein? Pisa na grama aí não, Rafa. Tem uma corujona aqui também. Será que ali, será que é o que ali? Ali parece que é um que vem de sorvete ali, que a gente tá criando. Opa, olha lá, ó. Tá chamando ali, ó. Pode ir com a bicicletinha aqui também. O cabritão, pode, pode andar de bike aí. Vamos lá ver então, Mariane, a ovelhinha. O Rafinha tá encanado ali com as... Com a bicicleta. Ó, as lãzinhas aqui. Ó. Bem da hora aqui, eu tô gostando. Ah, ali, ó. Já tem, ó. Ali já se compra... Ó, já vai. Aí, Mariane-chan. Aí, Mari. Olha o ovelhex aí, ó. Ali o Rafão já tem que comprar aqui o... De dia ou de noite? Aqui, ó. Aqui compra... Aqui é pra comprar a raçãozinha. Ué, sou amiga ovelha, não gosta? Ah, aqui ó, a ovelha bebê, Rafa. Olha lá, ó. Pequenininha. Só que ela tá pra lá, ó. Tem que comprar ali o esqueminha ali, ó. Aqui é o self-service, né? Compra na... Aqui você compra e deixa o dinheiro ali, ó. Fala aí, galera, ó. O Rafa e a Mari tá com medo aqui da... Da ovelhinha gritando aqui. Aí ela vai ficar com a cara lá, ó, Rafa. Pra você dar comida pra ela ali, ó. Ah, vai ensinar aqui, onde que compra aqui, ó. Ah, só, só. Hidotos toって... 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 Aí, aí, vai dando aí, ó. Aqui, Rafa. Tô. Olha, Rafa. Pode dar pra ela. Dá na mão dela, tá com... Hidotos toって... Pega na mão, né? Não, pega na mão. É na mão ou no saquinho que dá? Não, é no saquinho que dá. Vai, dá, né? Vai, Rafa. Tá com medo, Rafa. Tá com medo, ó. Tá com medo, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Põe aqui. Aqui, ó. Põe aí, ó. Põe aqui, ó. Tá gostando agora, Meg? Tava assustada. Começou a chorar, né? A outra começou a gritar, né, Meg? Vai, Rafa. Aí, sim. Dá na boca dela, Rafa. Devagarzinho. Ela não morde, não. Pode ir devagarzinho. Põe aqui, ó. Quer pôr aqui, ó, filha? Ó, põe aqui assim, ó. E aí, Rafa? Agora o Rafa animou de dar comida pras ovelhas. É pra ir pra mim, né? Aí, da hora aqui. É pequeno, mas... Você compra aqui o saquinho ali. Deu a raçãozinha? Vai, Rafa. E elas... Ah, o bicho é esperto. Já fizeram até o lugarzinho delas ficar aqui, ó. Ó, cuidado pra não cair isso, ó. Começa a ajudar. Pai, a joveminha tá fazendo compostor. É, e tal. Comidinha. É, Meg. É essa daqui. Meg também veio ver. No começo ficou com medo, né? Começa, ela começou... A ovelha começou a dar uns gritos. Então, senta aqui, Meg. Pra gente olhar aqui de perto. Ó, carona dela. Oi, Rafa. Bem, bem elaborado, né? Ó, você compra aqui o... Você compra um negócio aqui, já põe a grana aqui na caixinha e o saquinho vazio ali. Senta e vai dando aqui, ó. Já fizeram até o... Curralzinho pra ela ficar recebendo aqui na boca, hein? Ô, mordomia. É mesmo, o olho... O coisa preto dela ali do olho é... É um risco, meu. Que doido. Mas, Rafa... Ai, vai dar pra outra agora. Vamos lá ver, Meg. Bem da hora, né? Um videozinho rápido aí. Não tem mais outra coisa pra mostrar aqui. Tá, vamos finalizando aqui. Saiu um pouco com a família, né? Desestressar um pouco. Ah, Finha, domingão hoje. Amanhã o Rafa tá de boa. Vai pegar mais um ali, ó. Vamos mostrar aí como que é. Vai pegar mais um, Rafa. Vai. Aí, ó. É, hand wash. É, hand wash. Asoco, asoco. Vai, Rafa, vai dando aí. A mãe vai lavar a mão. Quero ver, Rafa. Opa. Não grita, não. Ó, que o Rafinha tem medo. Fala pra ela. Viu? É que você tem que dar pra ele. Por isso que ele tá gritando. Joga lá, Rafa. Ele tá gritando. Se você não der, ele grita. Ó, não grita que o Rafinha aí assusta. Fala pra ele. Beleza, então, galera. Finalizando o videozinho de hoje aqui, né? Trouxemos o Rafão aqui pra ver a ovelha. É pequeno aqui. Não tem muita coisa pra mostrar. Então, é só pra deixar registrado aí também no YouTube. É, mais um rolezinho aí aqui. Pertinho de zoom, tá? É, vou deixar o link na descrição. Quem tiver interesse de vir aqui. Depois, bate umas fotos aí. Deixa marcado aí no Google Mapa aí. Eu vou fazer isso. Valeu? Tamo junto. Até o próximo video aí. É nóis. Domingão, tem ninguém aqui. Só tinha uma mulher ali que tava ajudando. A Nádia comprar as coisas ali. Ensinou como que é o funcionamento. Coisa simples. Só vim aqui. Compra ali. Dá raçãozinha pras ovelhinhas. E tem umas bicicletinhas pra andar aqui. Olhar a natureza. E é nóis. Valeu? Quem chegou aí no canal e é novo no canal, se inscreva. E deixa o sininho ligado aí pros próximos vídeos, tá bom? Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Transcrição e Legendas Pedro Negri